A constelação, ela nos revela algo, ela traz uma revelação. Esses dias um cliente, ontem mesmo na verdade, uma cliente disse assim, foi como quando você falou isso que a constelação mostrou, foi como um soco no meu estômago. Uma frase, uma frase, ela revela algo que é importante pra nós. Uma constelação, pra ela ser efetiva, ela não tem que durar horas. Uma constelação, ela dura muito pouco tempo, porque é uma verdade que se manifesta, que é revelada, que a partir daquele momento que eu me conecto com aquilo dali, e é algo só meu, porque muitas vezes só eu sinto aquilo agindo em mim, aquilo é o essencial pra eu transformar a ideia que eu tinha em relação a algo que eu não tava conseguindo aceitar ou me reconciliar. Então é algo realmente simples, mas ao mesmo tempo, muito profundo e muito pessoal. A gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente pode, como essa pessoa que fez a constelação, e mesmo assim, pra saber se ela abria a empresa ou não abria, ela escolheu abrir a empresa. Ela pagou pra ver, né? Ela disse, eu vou bancar essa minha decisão, e tá tudo bem. A pessoa pode escolher coisas diferentes, mas normalmente o campo nos traz uma verdade. Ele nos traz uma compreensão daquilo que vai nos levar em direção ao sucesso, em direção à harmonia, em direção à boa saúde, né? E às vezes a gente escolhe outros caminhos. E tá tudo bem, cada um escolhe aquilo que quiser. Legenda por Sônia Ruberti